Deixa eu pegar um gancho do que o Rafael falou, que eu gostei muito e eu queria fazer um comentário já sobre Flamengo. Eu acho que, hoje eu escutei uma coisa bem interessante, que eles dizem que o Renato Gaúcho já tem 50 gols, desde que ele estreou, o Flamengo já fez mais do que 50 gols. Uma coisa bizarra, assim, 50 gols em um curto período de tempo. E a gente não está falando de jogar a Campeonato Carioca, não está falando disso, né? E uma coisa que o Rafa falou é bem interessante e eu tenho notado que, antigamente o Flamengo, ele tinha a bola, tinha a posse da bola, ele dominava o jogo e ele tinha aquela pressão. Hoje em dia, a gente está vendo muito, a gente viu no jogo contra o Palmeiras, a gente viu no primeiro jogo contra o Grêmio, onde o Flamengo às vezes ele não consegue ter a posse de bola, ter o controle e tudo, e ele aceita isso. Uma coisa que o Renato trouxe para o Flamengo é a capacidade de jogar sem a bola. Coisa que, com o Jorge Jesus, o Flamengo jogava, o Flamengo precisava da bola para jogar. Então, hoje, eu acho que uma grande evolução que teve o Flamengo com o Renato Gaúcho foi que o Renato ensinou o Flamengo, ele manteve aquele Flamengo que já sabia jogar com bola e agora ele começa a aproveitar um Flamengo que sabe jogar sem a bola. E quando o Flamengo começa a jogar sem a bola, aparece o Flamengo, porque ele começa a jogar no estilo que o Flamengo adora, que é quando ele deitou, quando ele estava no Goiás, e foi eleito o destaque do campeonato. Porque agora ele é um cara, meu amigo, que é na correria, é na velocidade, na correria, ele é muito rápido, ele é muito liso, então, para o Flamengo, está sendo muito bom, muito bom esse novo estilo do Flamengo jogar. E tem essa agora, a gente consegue jogar tanto com a bola, que era a que a gente jogava antes, e sem a bola, com as peças que a gente tem hoje.